Então, oi gente! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal, meu nome é Morgana Manson e esse é o Sionia Vlogs. Aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race e sobre várias coisas que envolvem o meio drag. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre opinião impopular de vocês, mas dessa vez a gente chamou de opiniões impopulares proibidão porque eu não vou ler o nome de vocês e vocês hablaram, e hablaram muito lá pelo meu Instagram que vai tá passando aqui na tela. Se você não me segue lá, me segue, porque é por lá que eu peço opiniões, dicas, comentários de vocês pra virar vídeos aqui no canal. Mas eu acho que é que eu quase peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Vem pra cá porque esse é o canal que mais cresce no Brasil. Me segue lá na Twitch, Morgana Manson com dois N's no final. Quinta e domingo a gente joga Dead by Daylight e toda sexta-feira às 11h30 a gente assiste um episódio novo de RuPaul's Drag Race. Vai pra lá porque é de graça, me segue lá, menina. Gente, a brincadeira foi exatamente essa. Opiniões Impopulares é um quadro que vocês gostam bastante porque a gente se conecta aqui no canal e vocês podem hablar também sobre as opiniões de vocês, né, de RuPaul's Drag Race. E a brincadeira dessa vez foi abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e vocês mandarem as opiniões de vocês. Mas dessa vez eu não vou dizer o nome de vocês porque muitos eu sinto que ficam meio acanhado pra mandar. Então eu decidi só ler. Primeira opinião Impopular é o fandom, no fim das contas, é o maior problema do reality. Eu concordo, não é Impopular, não. Onde a gay não há paz. Ore para o grupo de louvor Evanescence. Blair merecia o top 3. É impopular sim. É impopular porque a Blair inclusive brigou com a Vera Ronzella, que é uma drag queen babadeira daqui do Brasil, tá? Ela estava no negócio de alimentação lá na drag com ela, foi tirar a satisfação porque viu um vídeo que a Vera tinha gravado com a Penélope Jim. Falando mal da Blair, não gosto mais da Blair, é impopular. Essa história de roubar a coroa da fulana ciclana é coisa de gay amargo. Eu vou dizer que eu tô meninando Impopular porque quem fala essas coisas nunca vai admitir, mas eu concordo contigo, amiga. A Show of Drag da Nita é um gostoso. Muita gente acha ela meio feio no Twitter. Eu não acho Impopular. Eu acho ela um pedaço de mau caminho. Eu vou fazer o quê? Tenho que falar a verdade. Não é Impopular. A Nita é outro drag gostoso, mas a galera só olha pra Aura Mariah. Essa é de outra menina que falou que a Nita é gostoso. Então, tipo assim, gente, é que você é sucedenta também, né? Tem isso. Quem morreu foi meu marido, não eu. Tyra, Bibi e Aquária, Sasha e Velor merecem mais reconhecimento e são as mais esquecidas. Amiga, Impopular, elas são vencedoras, né? Mais reconhecimento do que vencer a competição que tu tá concorrendo, é só se tu pegar o lugar da RuPaul e virar Roach. Cara de ser doido! Jade é só vencer a temporada dela porque estava em casa. Oi? Como assim? Eu não entendi. Me deixe ser burra! Migas, é impopular porque eu nem entendi, entendeu? Não tem nem como o hater entender a tua opinião. É uma maneira nova de ter opiniões impopulares. Você é tão confuso a opinião que o hater não entende e não tem como dar hate. Acha a Ginger Mindy uma das drag queens mais chatas de todas as seasons. É bem impopular. Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro. Olha, amiga, se eu toco o teu arroba aqui, vai ter drag queen, fã da Marcha ao Cubo, que vai derrubar o teu Instagram e vão te chamar de Mistress Isabel Brooke. Índia Farrah não mereceu tantos bottoms no All Star 5. Alexis Matheu merecia ter vencido o All Star 5. Eu acho que é impopular porque tinha muita drag queen que muita gente gostava nessa temporada, mas falar que a Índia Farrah não merecia tanto bottom... Aí, amiga, eu não sei. Eu amo a Índia. Eu queria muito que ela continuasse na temporada porque ela é mentirosa. E tem a boca grande pra inventar o que não é. Mas, amiga, eu amo a fanfic que tu criastes, tá? Eu amo falar hastes, voltastes, fortes, porque dá uma coisa assim de mais confiança, sabe? Eu não vejo graça nenhuma na Kátia. Então, agora é feio. Agora é feio. Nossa, essa daí ela mandou assim, ó. Rápida e rasteira. Ela não colocou nada antes, nada depois. Sorry, alguma coisa. Não, eu não vejo graça na Kátia. É impopular. Ganhastes o prêmio de impopularidade deste vídeo. A gente já tem logo cedo o prêmio de impopularidade. Todo respeito a tua opinião, porque essa é a brincadeira, mas eu gosto muito da Kátia. Acho que sou uma dos únicos que gostou do lip sync da Joey versus a Lala Ri. Eu nem lembro, amiga. Então, eu vou dizer que é impopular. Nunca comprei a drag da Cameron Michaels, mas ela é de bof. Vagabunda! Eu não falei que gay não dá pra... Não dá, gente, pra ter gay perto, entendeu? Porque a gay vai assistir Drag Race e ela não gosta da drag. Mas quando tá Out of Drag, ela gosta, entendeu? Aí segue a drag no Instagram. A drag acha que tem bastante seguidor, mas não. É as gay sedentas que quer ver ela no Out of Drag. É eu com a Lava Day. Eurika foi a drag mais arrastada de Repose Drag Race na décima temporada e do All Star 6. Nossa, se dela detesta Eurika, né? Bora! Bora! Sim, eu acho a Eurika muito talentosa. Eu acho ela muito profissional. Eu não acho ela tão legal enquanto social com as outras pessoas. Eu vou dizer que a tua opinião é impopular, porque eu discordo dela. Amava a Fifi O'Hara na quarta temporada. Amiga, quer um abraço? Como é que tá o psicólogo, tá bom? Porque assim, a Fifi na quarta temporada, ela era meio louca. Meio abusiva, meio agressiva. Não? Não acho? Tem certeza? É impopular tua opinião. Chad Michaels nunca foi uma lip-sync assassina de Drag Race. Concordo. Super amiga, super. O que ninguém fala, a gente tem que hablar. Aquele lip-sync dela contra a Mimmy Unfort no All Stars 1, ela perdeu. Só que ela não ia sair na primeira semana contra a Mimmy Unfort, senão os gays iam derrubar o estúdio de Drag Race. Eu preciso de uma aula de maquiagem e de sobrancelhas artificiais. Vai tomar no seu... A season 15 foi muito boa, mas duração de 40 minutos tá estragando tudo. Isso é uma coisa que bastante gente tá hablando. Eu falei na Twitter sempre que eu sei de onde vem esse sentimento de vocês e eu acho super válido o sentimento de vocês. E acho muito legal que vocês queiram ver mais as drag queens, ouvir mais a história delas, conseguir dialogar um pouquinho mais com essa narrativa. Mas eu, ideia muito pessoal, adoro o fato de ser menor o episódio. Porque eu sempre ficava meio entediado nesses momentos que era muita falação, falação, falação. Eu gosto mais de viação, lip-sync, briga. Não vejo nada demais em drag hypadas tipo Didi Boa. É impopular. É que eu já tenho essa predisposição de não gostar de uma drag queen que todo mundo gosta. Porque eu penso assim, ai tá, que chato. Mas ela é muito boa, não tem como tirar isso dela, assim. Eu acho ela muito boa. Então vou dizer que é impopular. Alexis Matheu merecia ser winner, uma das latinas mais completas que passou em RuPaul's Drag Race. Eu amo a Alexis Matheu, amo. Eu acho que a questão é sempre quando ela entrou numa temporada tinha outras drag queens bem fortes também. Mas eu concordo contigo. Vou dizer que é impopular porque acho que muita gente não concorda. Ai Manela! Cosplay da Wink não pode ganhar a 15ª temporada com aqueles sapatos ortopédicos. Eu falei. A gente faz aqui. Opiniões impopulares, proibidão e abres, portão do inferno. Essa menina já foi cancelada umas três vezes só numa frase. Eu não concordo. É bastante popular porque Mr. Isabel Brooks no mínimo tem que estar no top 3. E queens da franquia internacionais entregam mais que as do USA. É impopular porque muita gente baba o ovo do USA. Quando eu gravo vídeos de RuPaul's Drag Race, o USA tem muito mais visualização do que das outras franquias. Infelizmente, porque eu gostaria muito de trazer essas outras culturas pro canal. Eu acho difícil por nacionalidade a gente comparar quem é melhor, entendeu? Porque pessoas são pessoas, artistas são artistas. Mas é real que muita gente olha muito mais pro USA do que pras outras franquias. Winnity Detain que foi muito roubada no All Stars Winners. Foi. Mas eu amei a Jinx ter vencido, então. Tudo mais amirada, tudo gotada já. Acha a Kennedy muito chata. E a Coco Montreux também. A eliminação dela é só felicidade. Ai, amigas, eu amo fazer esse quadro. Vocês são desgraçados. Vocês são terríveis. Se a Dor não tivesse desistido, ela teria ganho. Sou cadelinha da Dor. Te acho incrível. Seu humor e suas posições, você merece mais reconhecimento. Muito obrigada, amiga. Vocês viram que ela deu a opinião impopular dela na hora que eu tava pensando em xingar. Ela me elogiou. Mas eu ainda vou dizer que tu é bem sonhadora, amiga. Quando a Dor Delano entrou naquele York Room, dá pra reparar as outras drag queens que tava ali, entendeu? A Roxy Enders, a Detox. Depois a gente teve a Katia entrando. A Ginger Mindy, a Alyssa Edwards. A Laska não para. E a Dor Delano, ela tava um pouco meio assim... Desprovida de look. Lip Sync da Sugar e Spice foi o melhor da 15ª temporada até agora. Eu amo fãs. Fãs são pessoas tão engraçadas e tão legais. A gente que é drag queen, a gente tenta fazer graça, fazer a palhaça. Mas tem coisas assim que a gente fica pensando... Aonde vai o amor de um fã, não é verdade? Não acho a 7ª temporada tão ruim. Veio piores depois. Veio. Pior que veio, amiga. Ai, pior que veio. Eu detestava a 7ª temporada porque a gente tava em temporadas muito boas. Mas depois que passou outras temporadas aí mais recentes, onde drag queen não ia embora nunca, até deu saudade da 7ª. E eu fiz tanto material em cima da 7ª temporada que me deu até vontade de rever. Do tipo, a Miss Fame era um demônio. Ela xingava todo mundo, entendeu? E era burra ao mesmo tempo. O que torna engraçado. Katia deveria ter ganhado All Stars 2, a Lasca superestimada, super popular. Eu, inclusive, compactudo a tua opinião. Isso que eu adorava a Lasca na 5ª temporada. Mas depois desse All Stars, onde ela tentou comprar as outras competidoras, literalmente, com dinheiro. Não. Queria que a Katia tivesse ganhado. Eu amo o lip sync da Crystal Method no final da 12ª temporada. Aquela do... I like a bird... Na, 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 na. Que ela joga vômito na boca de outro passarinho. Assim, é uma coisa psicodélica. Depende, se tu assistiu essa performance chapada, pode ser que tu tenha gostado muito, entendeu? Acha a Lisa Edwards muito superestimada pelas gays. Eu gosto dela. Eu sou gay. Então, eu não tenho como opinar. Não acho ruim o Rocha da Yurika na 13ª temporada. Terapia. Fazer meditação guiada, tomar um chazinho de época cidreira antes de dormir e assistir de novo o Rocha. Mas dessa vez, sem efeito de medicação, sem efeito de alucinógenos. E presta bastante atenção, assim, ó. Violet é forçada e chata. Season 7 era pra ser da Kátia. É impopular a tua opinião, porque muita gente gosta da Violet chate. Eu concordo que ela é chata. Não sei se forçada, mas ela tem essa coisa meio bulge. Essa coisa meio, ah, eu sou a maioral e tal. Mas é porque a 7ª temporada era uma temporada fashion, né? Então, acho que ela se enquadra dentro do que eles queriam pra vencer. Tanto que eles perceberam que a Kátia era um grande nome dessa temporada. Só no final, a temporada já tinha sido toda gravada. E a RuPaul faz aquela brincadeira do copo de água com ela. O vencedor do Drag Race RuPaul é... Eu tenho a impressão que a RuPaul contrata uma enfermeira pra fazer a chuca dela. Eu tenho a impressão que a RuPaul contrata uma enfermeira pra fazer a chuca dela. Essa opinião é impopular? Amigas, eu não entendi. Tá. E deixa eu ser burra! Mas, gente, essa foi as perguntas selecionadas. Eu selecionei um de cada pessoa pra que a gente pudesse ter mais gente participando. Não consegui ler todas as perguntas de novo porque foi bastante pergunta. Mas logo em seguida eu quero trazer de novo um quadro do Proibidão aqui pro canal. Então não deixem de me seguir lá no Instagram pra vocês mandarem perguntas. Coloca aqui embaixo o que vocês acharam da resposta. Comentem bastante e engajem esse vídeo porque eu sei que vocês gostam bastante desse quadro. E pra que ele continue eu preciso do apoio de vocês com um like, com um compartilhamento. Quem não é inscrito no canal se inscreve. Por favor, ajuda, ajuda, ajuda a mana. E no mais, a Tia Morgana vai indo nessa. Eu deixo um beijo a todos vocês porque vocês são lindos. Mua!